São sete e quatorze, muita chuva em Campina, veja as imagens agora, Toró em Campina, muita chuva em Campina Grande. Eita, olha só, eita, inudação? Não, não, não. Pera aí. Está assim Campina Grande? Não, não, pera aí. Ô, 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 ô Cacau, isso aí não é Rio Grande do Sul não? Não, não, você tá enganado. Campina Grande? Meu Deus do céu É onde? Bairro do Tambor Bairro do Tambor Meu amigo Jesus do céu O que é que está havendo, hein?